Essa é a partida que eu vou votar pro bronze, hein, véi. Coloca a voz, hein, moleque. Coloca a voz aí, chupa. Tá na Twitch, nós estamos fazendo uma live aí. Ei, ninguém escolhe onde vai ser, caramba. Eu não sei não, rapaz. Ai, foda-se. Coloca o seu áudio, vai no grupo e inclua o seu áudio. Epa, a voz aí, né, ô. Ah, beleza. Retardado. Já incluí meu áudio, sacou? Ô, Paçoca, passa o seu telefone aí no grupo, é que nós estamos de grupinha agora. Eu acho que eu já tô nesse grupo, não tenho certeza, mas eu mando de novo. É em outro grupo. É esse grupo aí não, Paçoca. Vou mandar aqui, calma. Bele. Ô time, se eu cair pro bronze aqui, ó. Pode me excluir de amiga, Maurinho. Nunca mais jogo com vocês. Mentira. Carai, danado, hein. Carai. Se eu cair, o problema não é teu, a culpa é sua. Estoura aqui alguém. Eu tô tremendo de frio. Eu tenho o arame farpado. Sai daí, sai daí. Não, não. Não, não. Tem uma C4 minha. Não, estoura essa bagaça não. Por que não? Sai daí. Agora pode estourar. Estoura essa rola logo. Vai estourar não? Não. Não, é. Agora vai. Sai daí. Eita, figa. Eita, tomei dano a essa distância. Beleza. Beleza. Aí protege esse e aquele, ó. Aqui se foi o disco voador. Bora, ô GP. Bora marcar assim. Fica aí que eu fico aqui, ó. Marcar. Ó, tem alguém de rapel aqui, ó. Beleza, beleza. Aqui também se foi o disco voador. Engole essa balinha. Caralho, tô pegando só por baixo da saia. Repondo o carregador. Só que você marca do lado aí que eu te ajudo a marcar aqui. Você marca do seu lado aí também, pra lá. Só que você... Só que você... Eita, cuzão. Pera aí que eu tô indo ajudar. Pera aí que eu tô indo ajudar. Pera aí que eu tô indo ajudar. Pera aí. Tá aí? Tá aí? Tá aqui mais não, ô, Gui. Pior que tá, Gui. Pior que tá, Gui. Pior que tá. Pô, passou, passou. Vai pra ele, segue aí, ó. Ó, cuidado, cuidado, Gui. Deita aí. Tem, meu, hein? Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Filha da f... Boa mãe. Fui, ó, viu? Que arrombado. Maurinho do chão, mano. Depois pergunta, ah, Guilherme, por que que você não faz muita kill na ranqueada? Aí, ó, por que que eu não faço? E o disco voador? Não, não. Vê se pode. Vê se pode isso. E o disco voador? Que coisa, mano? Que coisa, mano? Aí, pô. Como cê tava? E a janela debaixo da janelinha? Você tem uma carninha levando? É, só levando. Ó a sua vó, ó. Ah, eu não sabia o que cê tava. Eu falei pra Estela, traz uma carninha, ela falou não. Ah, ela não falou, não. Deixa ela, aquela desgraçada. Que coisa, mano? Que coisa, mano? Que coisa, mano? Que coisa, mano? Acorda aí, mano. Acorda aí, mano. Acorda aí, um personagem aí. Boa, moleque? Carinho, viado. Porra, viado. Fia, eu tô com muito... Eita, cadê minha coberta? Eu vou... Super. Que carregador, hein? Tá frio mesmo, hein? Tá frio mesmo. Algum lugarzinho gelado, mas um mal lá pra cá. Sim, né? Tá ficando louco. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Quem tava lá, Natia? Eu abandonei o Gugu, velho. Coitado. O pessoal da família foi pro churrasco e me largar, velho. Você tá lá embaixo, cara, biruta? Tá lá embaixo. Ah. É. Ô, Gui, eu tava jogando com o Gugu, velho. Abandonei o moleque. Tá certo, pô. Tá bom, você vai ganhar o rank, velho. É. Eu tenho que fazer meu MD-10 e abo. Insertão em 10 segundos. Eita, cara. Como tem o Gugu aqui? Faltam 5 segundos. Ó, meu drone. Drone Zica. Não espota com ele, senão... O meu tá lá, hein? O Pius desceu aqui. O Pius tá embaixo. Ai. Solta. Pode. Minha kill já tá garantida. Tem o Fuse, né? Já levaram o Pius já? Ô, Fuse, encosta aqui, encosta aqui, Fuse. Vem logo, viado. Peraí que eu tô aí. Nossa, tem mais um, viado. Deixa eu soltar a cordinha. Ó, cuidado aqui, ó. Ó, cuidado aqui, ó. Não et no bom, porque eu vou soltar Fuse. Não et no bom, porque eu vou soltar Fuse. É. Vai lá do outro lado agora. Cuidado aqui, ó. Gui, aqui embaixo, ó. Cuidado, ó. Aqui tem um. Tem Ega. Tem um cara ali ainda? Pronto pra demolir. Acho que até eu tô... De lá. Tem Pius. Aqui na janela. Cuidado, Procopio. Ih, errou o drone, hein. Cai dentro? E aí, tem alguém? Tem alguém? Não, não. Opa! Vazio, cuzão. Olha o Pius aqui, ó. Olha o Pius aqui, ó. Olha o Pius aqui, ó. Aqui aonde? Vai. Tem alguém aí com nós? Ah, é você, ó. Sai fora, doido. Vai lá, vai lá, Procopio. Desativa. Eita, vai morrer todo mundo, Fuse. Sabia. Puxa, matei quem? Eu. Matou um aliado. Porra, desculpa. Não. Ativa, ativa. Desativa. Pronto aí. Vai que eu tô... Ali, ó. Fica na aqui, ó. Essa porta. Sai daí. A porta onde eu tô... Deixa ele, deixa ele. Tá aqui comigo. Na hora que ele passar, eu vou fuzilar ele. 開a... Eita. Caramba. Olha a vida, Paçoca! Entda um agente das forças inimigas. Cê deu cê aqui... Morreu aqui. Puta que pariu Tá aqui comigo Cada um vigia uma, acabou Aí, essa porta aí mesmo Tira o jacão daí, louco Caralho, mano Boa, Maurício Nunca duvidei Você viu a vida que eu tava, mano? Eu tava com um de vida, mano Como é que esse cara tomou tiro, irmão? Isso é Rambo, irmão É legal defender aqui, ó Cozinha, mano E sala de piano lá Top Top, person Eu acho o museu lá, velho Mas foda-se, vai Tô com vontade de vocês, velho Valeu, vá Só vou tirar essa calça jeans depois, daqui a pouco Defendei tudo Conversando Tipo do cop Abre aqui, ó Alguém que tem birimbo, alguma coisa aí Ninguém tem Aqui, ó Ninguém tem arame, nada dessas coisas Onde você quer que eu coloque? Ah, nos corredores Drone, hein? Drone Fecha essas portas aí, louco Janelinha aqui, ó Ninguém reforçou aqui, ó Essas paredes Acabou o reforço, foi? É falta de costume aí, gente Ah Sai daí, ó Oxe, não tá aí, não Eita, pega Aí, ó Vai, Amari Eu vou Coisar o uso Eu tô na janela, tô na janela Você está marcando a janela? Beleza A janela é pra ele Nossa, tomei Tomando a janela Gui, a janela é pra ti, velho Ó O cara não morreu não Tiro de 12 na cara, irmão O sledge está descendo O sledge está descendo Está vincendo Não sei por onde Vou marcar aqui, ó Jacal Ribana, quer dizer Jacal, ribana Jacal O cara está aqui, ó Atrás de você, ô Paçoca Atrás aí, atrás No buraco Aí você vê ele Matei Já matei Atacipado Tá ali, ó Pega ele, pega ele Mano, não acredito Gui, levantou Deitou, 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 deitou Vai, Gui Vem, vem Pega kill, pega kill, pega kill Pode pegar kill, Gui Tá ali, ó Pode pegar kill Levanteu, levanteu A toeira é foda, irmão Garantiu Clec Ó, botou E olha quem está aí E aí Era para que o selinha Está com 5 kills na frente, hein Mas valeu Me desculpe, Pacoca Os caras nem falam no grupo Free kill, Pug Free kill Aqui, ó Ah, vou fazer assim A 6 de ruby E deixa eu matar, mano Pode ser Vou pensar que eu sou bom Do YouTube Vou pensar que eu sou bom, velho É, tweet, viu Na YouTube, não Depois é pro YouTube Tem que seguir Aí pessoal Me segue lá no Instagram Mauri Torres É nóis Demoro Mauri Torres Partiu Dois S no final Tá, meninas Mandar o Carlão Seguir lá Que absurdo Carlão, dá uma seguida Achei, achei O seu drone achou uma bomba O Zinha também? Eita, pio Mano, não vamos fazer 4x0 não, velho Coitado dos caras, velho 4x0, nós Perdeu duas seguidas Ele é invenção no jogo Pra comprar Pra vir jogar Toma 4x0, velho Que que o moleque pensa da vida? Nós tomamos de 4x1 Aqui, ó Os caras Vai marotar ali, mano Os caras vai marotar Na mesma janelinha Que você levou aquela hora Passou, cara Beleza, pode deixar Na janelinha de baixo Não tem muita coisa aqui, não, velho O negativador está seguro agora Pode deixar que nós leve de novo Só que agora eu não vou tomar Já estou preparado Bota a cara aí, ô caveira Cadê o des... Eu tenho a arma Tá com... Tá usando Ó, o outro ia falar Tá com... Eita, pega Na janela, aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó É, tá na frente Não Ô, viado Eu tô tomando de outro lugar agora Fui eu, fui eu Fui trocar com ele Sempre na frente Ó, eu tô com 26 de dano Que que eu faço? Cai lá de cima? É, cai lá de cima Que eu te relo Melhor, porque eu tomei dois tiros E morri duas vezes, ó Ai Sai da frente que eu ponho lá em cima de você Pra jogar Reza Eita, vai mortar Reza nós aqui, já Vai logo Pensa eu que eu rezo Vai lá, rapaz Sai Fui avistado Ninguém distraia as câmeras Legal, tem nem Valkyria E tu fui avistado Vai sair aqui Vai sair aqui O que o diabo? Tem na B aí, mano Tá marotando Muito bom, bicho É, vai sair aqui Pega aí Pega aí E esse cara aqui Tá, tá escrevendo? Tá escrevendo Tá no computador Ó, nem encheu o saco seu Viu? Ó, marca aqui, ó Marca aqui, por favor Ó, quem tá atrás de mim Isso, marca aí É o Buck É eu? Cobre aí Cobre aí Cobre, cobre É só o pacote Quer coberta? Aqui, no principal No principal Aqui, ó Vai dar voto Ó o cara aí escrevendo aqui Isso, vai dar voto Fica olhando aí Fica olhando aí Fica olhando aí Eita, Pedro Eu voto no alampador Tá aqui, ó Eita, vai morrer todo mundo Pronto Batatei Mano, morreu todo mundo Foi mal Mira, ô viado Só sai Do outro lado Do outro lado Ele, ele é Boa ali, cara Joga muito Joga muito Joga muito Nunca duvidei Caralho, ó Ó o bocão Ó o bocão Caralho Eu vou ficar de novo na frente, irmão Meu canal vai ser só meu mesmo Tolão A pistola Dada Agora vai, hein Só foi o reboco sair E o Reboco Tá falando que é ruim lá, mano